Ah, é muito difícil. Depende, sabe? Vai depender muito, muito, muito. O suicídio é uma questão que precisa ser estudada particularmente. Cada caso é um caso. O que levou ele àquele suicídio? O que levou ele a interromper aquela vida dele através do seu livre-abítrio, né? O plano espiritual vai sentar lá, vai discutir tudo, vai ver toda uma proposição. Tudo é possível, tá? Nada é impossível, ok? Vamos supor, por experiência, que um casal tem um filho muito jovem, vamos supor, casal jovem também, tem um filho que com uma certa idade, 10 anos, 12 anos, acaba se suicidando. Aí, passa-se um tempo, vamos supor que 10 anos depois, esse casal vai ter mais um outro filho. Pode até ser que ele retorne. Pode até ser que ele retorne, sim. Então, tudo é uma questão de investigar no mundo espiritual, ver as possibilidades. Nada é impossível para o plano astral. Então, a gente não pode aqui afirmar, não, não.